Salve, salve rapaziada, estamos de volta aqui mais uma vez, hoje irei mostrar pra vocês como é que você vai conectar o Gamepad Ipega P9078 aí no seu celular Sem mais delongas, vamos ao vídeo Quando você liga ele, ele pisca lento, né? Você ligando ele por aqui, ó, esse aqui tem o botão, ele pisca lento, certo? Só que eu vou desligar ele, beleza? Vou desligar ele Pronto, ele já desligou, tá? Pronto, ele já desligou Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão apertar esses dois botões juntos Vê se apertar ele aqui no meio, se vai apertar esses dois Aí observa como ele tá rápido, né? Piscando rápido Agora, que você ligou o Bluetooth dele O Bluetooth dele tá ligado pra você parear ele com o seu celular Nós vamos agora para o celular Bom, rapaziada, eu estou aqui já no meu celular Nós iremos ligar aqui o Bluetooth Eu liguei o Bluetooth aqui agora Nós vamos, começou a procura Você vai fazer o mesmo procedimento aí que eu falei pra vocês O mesmo procedimento no controle E aí, apareceu aqui, ó O Ipega 90 7, 8 Você vai clicar nele E vai fazer o pareamento Aí você vai parear Certo? Ok? E você vai concluir Ok? Aí, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar dessa cor aqui, ó Vou mostrar pra vocês aí na câmera, tá vendo? Vai ficar aqui, não sei se tá aparecendo aí Vai ficar desse jeito, vai ficar Vai ficar no lado 1, entendeu? Da câmera Não sei se dá pra ver aí Né? Tem um, dois, o três e o quatro Vai ficar aqui no lado 1 aceso Tá bom? É sinal que ele já tá funcionando Então, o próximo passo Vocês irão agora na Play Store E vocês irão baixar Octopus Um aplicativo chamado Octopus Ou Panda Pad Só que aqui é uma versão gratuita, entendeu? Aí você vai instalar ele E aí você já vai conseguir mapear Os jogos que você Que você tem aí, beleza? Aí você abre Permitindo Aí nós vamos adicionar um joguinho aqui Eu vou escolher aqui o Istanbul Guys Eu tenho até o Free Fire também Vou escolher aqui o Istanbul Guys Vou dar o permitir Autorizar Entendeu? E aí Já autorizou aqui, né? Então a gente volta Aí você vem Eu vou ignorar aqui Essa aqui é uma versão paga, né? Quando eles falam assim É pra você pagar É uma versão paga também Aí galera, tá vendo aqui? Aí você vem aqui Deixa eu desligar a música Você vem aqui no No dispositivo Você coloca controle Tá? Aqui no caso do Como é que fala? Istanbul Guys, né? Agora em controles Nós vamos aqui Clica aqui, ó Beleza? Você vai clicar aqui Você vai clicar aqui Nesse maisinho aqui, entendeu? E aqui você vai colocar Esse botão aqui Fechou? Ou você pode colocar Essa alavanca aqui também Beleza? Lado L Que é esse lado aqui, ó Provavelmente desse lado E aqui você vai colocar O botão de pular E outro Aí você fala assim Aí você aperta Aí você aperta aqui Você aperta aqui Letra A Vai aparecer lá Letra A Entendeu? Aí você aperta Aqui no A de novo Aqui em posição de botão Coloca aqui, ó Você tem a opção De escolher o botão de emote Tá vendo? Aí você aperta esse botão aqui Já aparece lá Aí você consegue Então aí Tá usando o emote também Porque se você for usar O controle sem aplicativo No Stambogás Você consegue usar Porém Porém O emote já Você não consegue usar No Sem aplicativo Entendeu, rapaziada? Aí nós vamos aqui agora Fazer o teste Deixa eu adiantar aqui Galera Observa só Tirar esse mouse da tela Tá vendo como tá funcionando? Tá vendo como tá funcionando? Tá vendo? Tá vendo? Aí você consegue usar o emote Tá vendo? GG Aqui no caso Aí você tem que configurar Entendeu? Mas o emote você vê que tá funcionando Olha lá GG Eu aperto aqui no botão de cima E é isso galera Esse é o nosso vídeo Se vocês gostaram Deixa o seu like Se você não quiser aqui ficar aparecendo Esse negócio aqui É só você Clicar aqui E tirar a transparência Viu? Fica aqui na barragem Aqui ó Tira a transparência Beleza? E aí Ele vai ficar Transparente Fechou? Então é isso galera Tamo junto O vídeo não ficar grande Um grande abraço E valeu Vou terminar a partida